Aqui é cor, ai meu Deus, meu Deus, estou de cruz, estou aqui. O meu Deus é forte, o rio não falha, tu sempre é de amor, me traça, a minha vida não te diga, me rei, 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 me rei O sábio forte do meu amor Mas meu Deus, meu Deus, meu Deus E os maridos que estão aqui Meu Deus, é forte e aqui me amarela O Senhor é de amor, o Senhor é de amor Mas minha filha, meu Deus, meu Deus Meu Deus, é forte e aqui me amarela O Senhor é de amor, o Senhor é de amor Mas minha filha, meu Deus, minha filha, minha filha